Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste dia em que nós cristãos comemoremos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. Que neste dia tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, tu estás conosco em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de ti, você jamais o faz. Pois padeceste o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade que muitas e muitas vezes esquece disso. Esquecem de ti e do teu sacrifício. Quando agridem seu irmão, quando ignoro aqueles que passam fome, quando ignoro os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembram que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto pode fazer a diferença para um mundo melhor. Jesus, conceda-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário para com aqueles que precisam, que jamais esqueça de ti e de que sempre estarás comigo, não importa quão difícil seja o meu caminhar. Obrigado, Senhor, pelo muito que tenho e pelo pouco que possa vir a ter. Por minha vida e por minha alma e mortal. Obrigado, Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL